O próximo empreendedor a se arriscar no tanque é um carioca que inventou uma fórmula mágica para acabar com o fantasma que assombra a maioria dos brasileiros, o boleto. Olá, meu nome é Rafael Machado, tenho 39 anos, sou fundador e CEO da Fintech, deixa que eu pago. Tubarões, se tem uma coisa que os brasileiros mais fazem na vida é pagar boleto, então deixa que eu pago. O deixa que eu pago surgiu para ser uma ponte entre dois mercados enormes. De um lado, nós temos quase 4 bilhões de boletos emitidos no Brasil anualmente. Em outro lado, nós temos 100 milhões de clientes que possuem cartão de crédito e utilizam pelo menos uma vez por mês. Então o que o deixa que eu pago fez? O deixa que eu pago uniu esses dois universos e proporcionou um jeito novo de pagar as contas. Eu estou aqui oferecendo 10% da empresa por um milhão de reais. E Tubarões, conto com vocês para a gente tirar a zebra da vida dos brasileiros. Vou entregar para vocês o mascote aqui do deixa que eu pago, que é a zebrinha que a gente vai tirar da vida dos brasileiros. Por exemplo, eu tenho um boleto, aí eu vou lá, pago para você com cartão de crédito e você paga o cartão de crédito parcelado, é isso? Não, eu pego o seu boleto, Cris, eu pago o seu boleto na hora e parcelo para você no seu cartão em até 12 vezes. Onde está o funding que vai bancar aqui venderem 12 vezes através do seu aplicativo? A gente tem um funding próprio para poder pagar a conta e depois parcelar para o cliente. A gente não tem inadimplência nesse negócio, porque a gente só faz via cartão de crédito. Então quem aprovou o limite do cartão foi o emissor. Então você não tem inadimplência, mas você deve ter alguma coisa aí de fraude ou coisa parecida. João, já tive no início e a gente mitigou isso. A nossa empresa tem um ano e há 11 meses eu posso dizer que a gente não tem nenhum tipo de fraude. Qual é o volume que você faz hoje disso para você dizer que você não tem fraude? Então, eu faço hoje 200 mil reais por mês, mais ou menos. 200 mil reais? Por quê? Quantas transações são isso? Então, 200 transações em média por mês. Então, de onde você tirou esse dinheiro? Capital próprio, justos. Então, se esse negócio crescer, de onde você vai tirar? Por isso que eu estou aqui no Shark Tank, eu preciso de investidores. Mas você previu o tamanho do funding que isso precisa, se ele for um sucesso? Mas um milhão não faz nem. Mas as próprias administradoras de cartão antecipam para ele. É, o que eu entendi é o cartão de crédito. É, é um custo muito mais baixo do que ele consegue emprestar. Onde está a tua margem? 40%, justos. Quanto você cobra? Eu cobro de 2,99 a 7,99 por mês. A cada conta de mil reais que a gente paga, a gente tem um recebível de 1.440 reais. Em média. O boleto, ele pode ser pago à vista ou parcelado, certo? Quem nos procura é porque ele não tem o dinheiro total do boleto. Ele precisa parcelar. Então, mas isso é a cara da Ned Plan, isso aqui. Quem paga essa conta? Então, é no cartão de crédito dele. Ele utiliza o cartão de crédito. Mas por que ele já não passa o cartão de crédito dele logo então? Porque é boleto, o homem tira o boleto e não parcela em 12 vezes. Você não consegue parcelar a luz. Então, é só para contas específicas, né? Isso é bola de neve. Como eu não tenho um funding gigante, eu limitei a contas de consumo. Então, água, luz, telefone. É só um paradigma que existe no Brasil. Por que as compras podem ser parceladas e por que as contas não podem? Ninguém acha estranho comprar um celular de 5 mil reais em 12 vezes no cartão. Mas é estranho parcelar 100 reais ou 200 em 12 vezes. Porque não é uma compra recorrente, meu velho. Você compra celular uma vez a cada dois anos. A conta de luz você tem todo mês. Perfeito, Caio. E deixa eu te falar, se você olhar no nosso site, a gente não quer o nosso cliente para sempre. Eu quero ser uma ponte para ele passar por um problema temporário de crédito. De toda forma, se esse cliente tem um bom nome, ele tem crédito, ele vai ter todas as opções. no sistema do banco que ele trabalha. Na hora que a polícia está prendendo o carro dele, que está com o documento atrasado, às seis da noite, ele não consegue isso. Você está pondo dinheiro numa dívida perigosa. É, compensação do outro lado. Não é dele, o risco não é dele, o risco é do banco. Você está falando que ele tem fórdio? Não, o risco é do cartão de crédito. O risco é do cartão de crédito. Mas ele tem que ser aprovado. O risco é do cartão de crédito. O cartão vai te pagar de volta. Para pagar, ele tem obrigação solidária. Ele tem também. Ele pode acionar o cartão e pode acionar ele. Porque ele que foi quem transacionou primeiro. Ele entra junto numa demanda jurídica. Entendeu? Por eu entender que essa é uma operação estritamente financeira e que eu não vou conseguir agregar absolutamente nada, eu estou fora. Qual é o payback desse negócio? Cris, a gente tem um payback aí de 48 meses, mais ou menos, fora a valorização que a gente vai ter. E a ideia tua é cash in 100%. Não tem nada para vocês na história. Tudo que entrar é cash in em troca de ações da companhia. 0%. Esse dinheiro que entrar não é para comprar um lápis, não é para contratar uma pessoa. Qual o seu background, Rafael? Eu tenho 39 anos, tenho 25 anos de experiência em microcrédito. Meu pai, em 1989, lançou a menor prestação do Brasil. A gente vendia um chinelo em seis prestações de 90 centavos, focados na classe B e C. E eu, com nove anos lá, já fazia ficha de cliente, já ligava para o Serasa, para o SPC. Você se especializou no público C? Eu sou o público B e C na V, eu tenho o pulso dele aqui. Tem três coisas que me incomodaram. A preocupação com fraude, que é um ponto de atenção absurdo, você sabe disso. Capital de giro, que é gigantesco para isso. E tem uma coisa, desculpa, mas para mim, como investidor, é esse investimento no fomento, sabe? De coisa que está crescendo, de coisa que está... Uma criação, esse é o meu ideal de investidor. Perfeito. Então, por esse motivo, eu estou fora. Eu vou te fazer uma proposta. Eu vou fazer uma proposta para você o seguinte, um milhão por 30%. Eu sou sócio de um private equity company que compra empresas, investe, e ando investindo em algumas empresas do setor financeiro e de apps, etc. E eu adoraria levar para lá e trazer a Cris junto, se ela topasse. Eu vou para mim. Porque aí vai botar os 300 milhões no seu negócio. É uma oportunidade. E não sei se a Cris toparia, mas... Qual a proposta? Qual a ideia? Se você topasse, fico com você nesse início. Não tenho. Rachamos esse investimento. Não tenho. Cris e eu. Queria deixar a porta aberta para a gente aumentar esse investimento, se interessar o fundo. Eu acho muito interessante esse lado das contas básicas serem pagas através do Deixo Que Eu Pago, né? E não no comércio, não no supérfluo. Você consegue viver sem, né? Na escola do seu filho, você não pode deixar de pagar. Eu estou com umas ideias de marketing fantásticas que eu não vou contar. Depois eu te conto. Tá bom, Cris. Eu tenho uma proposta junto com a Camila que eu me sinto... Assim, eu acho que esse negócio tem duas pontas. Uma ponta que é a tecnologia, por isso que eu estou querendo trazer a Camila junto comigo, né? O aporte seria exatamente igual, né? E com a mesma história. Se a gente tiver a necessidade, se o dinheiro for para crescer o negócio, a gente quer continuar podendo investir, independente de participação ou não, que o assunto tem que discutir ali na frente. Queria entender a tua cabeça em relação a isso. Posso pensar? Claro, por favor. Vai lá. 15 segundos, hein? Olha, bacana. Muito bacana o negocinho dele. É. É pra pensar sozinho. Já. Ele pensa rápido. Vai pensar rápido. Foi rápido. Eu tenho uma primeira proposta. Eu queria ter todos vocês comigo. Se é nesse caso, eu volto para o jogo. Aí eu volto, condicionando inclusive ao Caíto voltar também. Eu entro. Eu gostaria de ter todos os tubarões aqui juntos no negócio, dobrando o capital. Ao invés de um milhão, a gente entrar com dois milhões, mas para a gente ter todos nós juntos. Mas aí não é mais 30% de que... Não, não é mais 30%. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Calma, nos 30% de negócio... Não, aí eu não quero. Também não. Não, eu não quero. Não, eu quero, eu quero. Nós vamos dobrar o dinheiro? Calma, calma, calma. Então eu quero voltar no jogo. Só isso. Não, eu acho que você pode voltar a qualquer momento. Eu acho que é o seguinte. A proposta que você está fazendo, ela é muito inteligente, muito boa e você está levando um grupo muito forte para você. Não, mas esse vai dar mais percentual. E muito pequeno para a gente. Eu ia chegar lá. É a proposta que ele está fazendo, é a proposta que ele colocou ali inteligentemente, colocando todos nós. Você está disposto a nos dar quanto da sua empresa para que entre esse exército de pessoas no teu negócio? Vamos conversar nós um pouco também? Pensa um pouco, nós vamos conversar aqui um pouco. Pensa lá que vamos pensar aqui. Pensa grande, hein? Pensa comigo. Roberto, nós temos que aceitar pelo menos 50% para nós. 50% para eles, é justo. É justo. Deixa eu tomar uma decisão aqui que o meu coração que está pedindo. Cris, eu vou ficar com a sua proposta e a do dia. A inicial. Maravilha. Maravilha. Valeu, pode. É, ele é bom. Muito obrigada. Adorei a atitude dele. Isso aí. O negócio estava perdendo o controle, estava vendo a minha festa, ele abaixou a bola, falou assim, volto para o caminho e escolho vocês dois, meu coração. Shark Tank Brasil, sexta às 10h, no canal Sony. Shark Tank Brasil, sexta às 10h, no canal Sony.